A dez, determina a capacidade em litro dos cubos com aresta de medidas iguais a, letra A, 50 centímetros, letra B, 8 metros. Gente, vamos fazer a letra A primeiro. Olha só, esse cubo, ele tem a aresta tudo medindo 50 centímetros, tá? Só que eles querem essa medida em litros, tá? É pra gente fazer o volume dela. Então, pra fazer o volume desse cubo da letra A, é só fazer 50 vezes 50 vezes 50, que é comprimento vezes largura vezes altura. Então, 50 vezes 50 vezes 50 vai dar 125 mil, viu? 125 mil centímetro cúbico, certo? A gente sabe que um centímetro cúbico é igual o ml, né, gente? É igualzinho. O mês que a gente tem centímetro cúbico é o mês que a gente tem ml. Então, basta a gente pegar essa resposta aqui em ml, certo? E passar pra litro, ok? Que vai ficar assim, ó, 125 mil é a mesma coisa que 125 mil ml, né, centímetro cúbico é ml. Aí, eu pego 125 mil e vou passar para litros, certo? Aí, se um litro é igual a mil ml, então é só eu dividir 125 mil por mil. Faz isso, que vai dar o quê? 125 litro, certo? Então, a letra A é isso aqui, tá, gente? Vamos fazer a letra B? A letra B é pra gente passar 8 metros. Então, vai ficar assim, ó, 8 metros, né? Então, o volume é igual a 8 vezes 8 vezes 8. Então, o volume é igual, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512 metros cúbicos. Aí, metro cúbico pra litro, a gente sabe que um metro cúbico é mil litros, certo? Então, pra mim passar 512 é só multiplicar 512 vezes 1.000, gente, certo? Que vai dar o quê? 512 mil litros, ok? Aí, pessoal. E aí Tchau.